Música Uma pequena aldeia francesa com menos de mil habitantes tornou-se numa referência ao nível da transição energética. Venizy, na Borgonha, situada numa região densamente arborizada, substituiu os sistemas de aquecimento a gás óleo pela combustão de madeira lascada. A nova caldeira permite baixar os custos do aquecimento em mais de 50% e reduziu em 63 toneladas as emissões anuais de CO2. É um mundo antigo que foi modernizado. Antes usávamos madeira para nos aquecermos, mas hoje fazemos-lo com tecnologia muito avançada. É um tipo de energia diferente com base numa instalação existente. A mudança de energia do gás óleo para a madeira permite uma real economia operacional, mesmo tendo em conta os custos de investimento. A transição tecnológica para uma fonte de energia mais limpa e renovável custou cerca de 277 mil euros. Parte do montante foi financiado pela política de coesão da União Europeia. A madeira lascada, usada para alimentar o sistema de caldeiras, provém de 800 hectares de floresta local. São principalmente moitas, resíduos, árvores mortas ou que foram cortadas por razões de segurança. As necessidades do nosso município em madeira lascada rondam umas 80 toneladas por ano. A madeira é cortada no inverno e, de maio a junho, é esmagada e armazenada para que possa secar. Fica cerca de três ou quatro meses a secar. Depois podemos usá-la diretamente na caldeira. Para garantir o melhor desempenho energético possível, a madeira é transformada em pequenos pedaços homogéneos. A economia local tira partido do novo sistema de aquecimento, já que a madeira é transformada por empresas da região. Graças ao novo sistema, foi possível reduzir a pegada ecológica dos habitantes e implementar uma forma de economia circular. Os resíduos produzidos pelas caldeiras, as cinzas, vão ser incorporadas no composto. O que é retirar da natureza, volta para a natureza. O novo sistema permite aquecer a junta de freguesia, um prédio de habitação social onde há duas escolas e um centro cultural situado na periferia da aldeia. Legenda Adriana Zanotto